E aí galera, como é que estão? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Klein Motos, Mecânica Automotiva, diretamente aqui de São José dos Campos, São Paulo. E aí, vocês estão bom? Tudo belezinha? Como é que tá o dia de vocês aí? Conta aí nos comentários aqui, como é que foi o dia de vocês aí. Beleza, turma? Então, o que que a gente vai fazer? Olha na bancada aqui, ó. O que que tem aqui? Hein? Olha aí, turma. Kitzinho da LUC, tá? Vamos fazer aqui, kitzinho de embreagem da LUC. Vamos ver, pausa o vídeo agora e bota lá nos comentários que carro que é esse kit da LUC aqui, ó. Vamos fazer aqui, platô, disco e atuador dentro do câmbio, né, o kit de embreagem. Nós vamos trocar a embreagem de uma EcoSport, já comecei o trabalho aqui, a gente tá desmontando tudo, vamos tirar, ó, temos amortecedor vazando, bá caramba, já temos o início de vazamento de óleo aqui no câmbio, ó, deve tá vazando o retentor do volante, esse carro já foi trocado embreagem recentemente, mas a embreagem se desgastou num tempo muito recorde, diz o proprietário aqui em menos de três meses. Olha a quantidade de silicone aqui, ó, tiraram o cárter pra limpar, não sei o porquê, né, mas olha aí. E é isso aí, turma, a gente vai desmontar aqui tudo, já soltei caixa direção, tirei roda, já te soltei lá em cima que tinha que tirar, já botei a nossa travessa de motores lá e agora a gente vai baixar esse câmbio usando a nossa mesa pantográfica, né. Por que que eu comprei essa mesa? Ela serve de bancada móvel e ela serve como um macaco de câmbio, vai tirar tudo agregado, pode tirar powertrain completo, então show de bola aqui. Então turma, bora lá, a gente vai tirar, correr na retífica, retificar o volante, provavelmente vão ter que trocar esse retentor do volante aqui também, do Vira, né, vamos ver óleo de câmbio, fluido do freio, porque essa embreagem é hidráulica, e sei lá o que mais vai aparecer aí, né, surpresas, sempre tem surpresa, a gente tá vendo que cada carro aqui vai ser uma surpresa, né, turma, mas vamos fazer um trabalho bacana aí. E aí 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 Vamos lá turma, olha aqui Olha o vazamento aqui Olha o vazamento aqui ó A flange do retentor Não é nem o retentor em si que tá vazando, é a vedação da flange, tá Eu vou tirar esse retentor Vamos ver como é que ele tá aqui ó Porque ele é bem velho Vamos ver se ele não tá muito ressecado Se for só a flange A gente faz a recolagem dele E de boa uso mesmo Vamos lavar tudo isso aqui Vamos dar um talento naquele agregado também E vamos lavar essa caixa aqui, né Porque suja desse jeito a gente não vai montar ela Podem ter certeza A embreagem tá aqui ó É Aqui de saques Mas essa aqui é uma embreagem recondicionada Tá Não é uma embreagem nova que foi no carro O volante queimou bastante Vamos andar Dar um passe nesse volante aí também Enquanto o pessoal faz o passe do volante A gente vai lavar tudo isso aqui Vai preparar tudo E depois a gente vai entrar com esse kit novo da Look Aqui ó Kit completo Beleza turma Então ó Ebreagem recondicionada nunca é a melhor saída Você sempre Acha que está economizando no primeiro momento E depois você vai gastar Não tem jeito Vai durar pouquíssimo, né E nada melhor que a minha mesa da Bovenal Pra tirar câmbio, cara Já tirou o câmbio, já virou bancada Já bota tudo em cima e trabalha aqui Cara, sensacional Eu ia comprar um macaco de câmbio E não vou mais Vou ficar só com isso aqui Tá show de bola, né Quer dizer, não vou mais Talvez eu compre um macaco de câmbio aí pra frente Pra, se tiver dois serviços Alguma coisa Quando botar mais um elevador Daí cada um trabalha no elevador Beleza Mas a princípio A show de bola O câmbio não tem muitas avarias É só limpeza mesmo, né Tá usando o sensor de velocidade aqui errado Mas funciona Não é o ideal, né E é isso aí turma Então a nossa EcoSport aqui já tá desmontada Ó, já mostrei pro cliente aqui, ó O amortecedor dele tá vazando pra caramba Ele vai fazer isso aqui num segundo momento Primeiro agora ele vai resolver esse problema de embreagem O carro não anda sem embreagem, né Porque ele já gastou em embreagem uma vez E tá gastando pela segunda, né Fazer o que? Eu digo pessoal Não economizem em peças Não economizem com o profissional O barato Muitas vezes sai caro E você gasta duas vezes Então turma Agora a gente vai tirar esse retentor, né Eu lavei tudo isso aqui Beleza, ó Tá mais limpo Eu ainda vou passar mais uma água quente Aqui que eu acabei esquentando a água Esqueci de passar aqui E aqui em cima já chegou aqui, ó Nosso trava-rosca, né E o retentor do volante, ó Retentor sabó Ele vem a capela completa Não é muito barato não Mas é extremamente necessário A gente não vai montar o carro lá E deixar vazando, né gente Então é isso aí É... Agora eu vou terminar de tirar isso aqui, né Que eu já tinha removido pra fazer uma análise E aí os parafus estão todos soltos, ó Tanto que se eu girar aqui, ó Vocês vão ver, ó Ele sai todinho, ó Viu? Tá tudo solto Por que aqui que a gente bota de volta? Pra poder lavar, né Eu não quero sujeira Aqui dentro E por que que a gente tira antes de lavar? Porque eu quero ter certeza do que eu tô vendo Se não eu lavo a sujeira E eu não vejo onde é que tá saindo O óleo, né Então é isso aí Agora a gente vai trocar ele Vou lá buscar o volante Que já tá pronto a retífica Que também deu problemas, né Porque o volante tava empenado Não só riscado Ele empenou Tivemos que fazer um desempenho do volante Então saiu um pouquinho mais caro Então a gente vai instalar aqui Instalar a embreagem Montar esse câmbio Esse carro vai embora hoje ainda Agora depois de limpo Aqui a parte do bloco, ó turma Vocês podem ver Tá tudo muito limpo, ó Bacana A gente vai pegar Vai fazer a instalação do retentor, né Depois que instalou o retentor novo Que já está isso na mesa aqui, ó Que eu mostrei pra vocês aqui O retentor sabor A gente vai fazer a instalação desse disco Desse volante de embreagem Que foi retificado aqui, ó Ele não foi apenas retificado Ele foi feito um balanceamento nele Que ele tinha uma vibração, um empeno Então o pessoal lá disse Marco, a gente não vai só retificar Vamos desempenar o disco também Pra não ter nenhuma vibração no carro Nem na embreagem, nada Então turma, beleza? Vocês estão vendo a qualidade de serviço Vamos lá, vamos reinstalar tudo Botar a embreagem E quando eu voltar aqui Vocês já vão me ver Montando o câmbio Agora sim Câmbio em cima da nossa mesa aqui Vamos começar a instalar ele, ó Deixa eu ligar a luz aqui Kit de embreagem já está no local Torqueado, tá? 40 N, ou 4 kg Cada parafusinho aqui Tudo certo Lá dentro, ó Bem lá dentro Deixa eu ver aqui, ó Tem uma gotinha de graxa lá Que é pra lubrificar a prisa O atuador novo Já está instalado aqui, ó Tá show de bola E aí a gente vai começar A erguer E instalar ela aqui Agora eu vou Subir a caixa Apoiar Botar alguns parafusos aqui Prender nesse parafuso Que fica lá em cima No calço E show de bola A gente remonta ela Sobe o quadro O gregado Sobe tudo Aquelas peças ali E o carro vai estar Andando de novo O gregado Se inscreva. Vamos lá, turma. EcoSport já no ar, já toda montada, né? Rodas no lugar, câmbio no lugar, já funcionei, já andou, tá tudo certo. Depois a gente vai dar uma volta lá na rua. Hoje é escuro, agora tá escuro, é noite, né? Mas de manhã a gente vai dar uma volta pra sentir como é que ficou o carro. Agora o que a gente vai fazer aqui, ó. Catalisador, ó. Tá solto aqui dentro, né? A gente comprou um catalisador novo. Um catalisador universal, né? Vai ser específico pra ela. Não é universal, isso aqui é específico, acho, pra ela. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto. E a gente vai cortar e soldar isso aqui, né? A gente vai soldar isso aqui, ó. Olha aí. Pronto. E o carro vai ficar bom. Pode ver aqui que tem uma flechinha, ó. Sentido do fluxo dos gases. Ó. Seudo em metro. Tá? Coisa que foi feita pro carro, né? Não vou botar qualquer coisa nele, né? Tá aí. Então a gente vai cortar e vai fazer a solda aqui, né? Aqui eu não sei se eu vou conseguir usar mesmo a abraçadeira, tá? Porque o canto tá bem podre lá pra trás. É, vai ser complicado. Porque aqui, ó, tá bem feio, ó. Provavelmente eu vou ter que soldar direto aqui também. É um problema. Eu não gostaria de fazer assim. Mas se não ter jeito, vai ter que ser. Porque eu não sei se o proprietário vai querer trocar o resto do escapamento. Se bem que teria que trocar, né? Todinho. Teria que trocar todinho. É. Porque tá muito feio. Mas não sou eu que decido, né, gente? É o bolso do proprietário que diz as regras do jogo. Não tem jeito. Já fez bastante coisa aqui. Botou muita peça boa, muita peça original aqui. Mas tem horas que tem limite, né? E a gente vai ter que atender esse limite. Ahahahahaha! Vamos lá galera, vamos ver como é que ficou aqui o catalisador no lugar, né? Tá ali, ó. O catalisador já soldado. Como eu falei, soldei as duas extremidades. Não teve jeito. Tá? É um catalisador universal. Ele é calibrado pra motores de uma cilindrada um pouco mais alta mesmo. 2.0 em gente. Mas ele vem um pouquinho mais curto. Não dá muito certo. O outro cano também tá todo podre. Não adianta, né? Vamos deixar assim. Mas tá aí. Tá soldado. Ficou bacana. Mando bem na solda, né? Deixa o like aí pela solda aí. Show de bola. Olha lá. Olha de baixo aqui. Olha lá. Ficou direitinho. Não pega em nada. Não vai vibrar. Não vai bater. E o carro vai voltar a trabalhar direitinho. Sem aquele barulho todo que nem tava antes, né? Deixa eu segurar a câmera aqui assim, ó. Vamos bater aqui, ó. Bem melhor, né? Bem melhor mesmo. Show turma. Vamos descer o carro que ele tá pronto. Vamos dar uma volta com ele. Vamos lá, turma. Fio dele lá já no elevador. Tudo certo. Vamos dar uma volta aqui com a nossa X-Port. Nenhuma lâmpada de avaria no painel. Suspensão dela precisa de uma tensão urgente, né? E o resto do escapamento também. E se o proprietário vai fazer nos próximos dias. Que nem ele mesmo falou, né? Ele tava programado pra fazer a... A suspensão. E teve que fazer a embreagem de novo. Olha aí. Andando bem, puxando bem. Sem patinar. Ebreagem com a cia. Nossa zona de teste aqui. Vamos dar uma ré aqui, ó. Centro de eventos aqui. Pertinho de casa. Muito bom. Nunca vim em nenhum evento, né? Espero um dia vir aqui. Ó, puxando bem. Show de bola. Vamos até a esquina lá. Vou passar uma marchinha aqui. Ai, Marco. Você deu uma puxada no carro do cliente. Cara, tô testando, gente. Tem que saber se a embreagem pegou bem. Se vai colar. Se não vai dar problema nenhum. Põe até um pouquinho mais na frente ali. Se não vai ter problema nenhum, né? Se vai dar tudo ok. Passar o motoqueiro. A gente vai sair de novo. Pronto. Andar a volta aqui, ó. Não vem ninguém. Ah, cara. Carro tipo, em direção hidráulica é vida. Deixa eu passar o tio do Fiesta ali. Que ele não tá com... Tá com pressa. É isso aí, turma. Tá puxando muito bem. Tudo ok. Voltamos pra oficina. Show de bola. É, realmente a suspensão tá batendo pra caramba. Tem que dar uma talento na suspensão urgente. Agora a gente volta, seleciona ela aqui. E aí? E aí? Show de bola. E assim terminamos. E é isso aí, turma. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal. Deixa aquele like bacana. Tira suas luzes e comentários. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Indica o vídeo pra um amigo, né? É... O que mais que a gente sempre pede? Ah, aqui... Tô perdendo jeito, cara. Na descrição do vídeo tem nosso e-mail, nosso endereço. Se quiser visitar a oficina. Se quiser fazer algum orçamento, manda um e-mail lá. Manda os dados do carro. De onde você é. O que você gostaria de fazer. Situação. Se possível, algum vídeo ali. Se quiser mandar o vídeo, eu vou mandar meu WhatsApp pra você. Você manda o vídeo ali. A gente vai conversando melhor. E encaminha aí pra você vir até a Climotos e fazer o seu serviço. No mais, EcoSport está pronta. Até o próximo vídeo. Fui!